Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, vamos ler do 4 ao 8. Diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, então disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor, amém? É interessante pensar que Cristo não quer apenas nos salvar, Cristo também quer nos usar, Ele não quer ser apenas o teu Salvador, É como se Deus quisesse, e Ele quer, expandir o nosso cristianismo, e nessa expansão do cristianismo, o primeiro contato é a regeneração, a salvação, e depois de salvos, o Salvador quer também usar a nossa vida, é um privilégio da graça, não somente ser salvo, mas também ser vocacionado para servir no reino, fazer algo para Deus, trabalhar na igreja, liderar, viver a vocação, isso é Deus indo, além de escrever nosso nome no livro da vida, fazendo de nós também um canal de bênção, da graça, para com a igreja, Então Deus nos chama, nos salva, nos vocaciona para a salvação, e também nos vocaciona para o serviço cristão, Paulo diz que Ele estava em Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação, por causa disso, nós temos um duplo relacionamento com Deus, com Cristo, nós relacionamos com o nosso Salvador, que está nos salvando, e nós relacionamos com Ele, por causa de uma vocação de serviço cristão, que Ele nos deu, nunca se conforme, apenas em viver uma vidinha, de vir para a igreja, voltar para casa, ir para casa, voltar na igreja, o seu Salvador, quer relacionar com você, e fazer de você um vaso útil, nas mãos Dele, isso significa que nós vamos aprofundar, nosso relacionamento com Deus, Jesus, e um dia você poder dizer assim, Jesus é o meu Salvador, e também poder dizer, Jesus está me usando, isso é muito bom, tem gente que só fala, é meu Salvador, é meu Salvador, seu Salvador te usa, o relacionamento com o Salvador, já aprofundou, a um nível de que, além de você ser, uma pessoa que é salva por Ele, você é alguém que Ele está usando na terra, o Jeremias era só um judeu, linhagem de sacerdote, aí Deus chamou ele para algo mais, Deus então busca, e é como se Deus estivesse dizendo, sei que você é descendente de Abraão, linhagem sacerdotal, mas eu tenho algo a mais com você, além de você ser, um judeu descendente de Abraão, que desfruta da aliança, eu quero entregar você para as nações como profeta, desde o ventre de sua mãe, eu te chamei para isso, vai gerar um relacionamento com Deus, seu ministério, seu chamado, sua vocação, o serviço que Deus te deu, vai causar um relacionamento com o Eterno, e nesse relacionamento, e nesse relacionamento, essa caminhada, vai vir muitas indagações, Jeremias, ele serviu por mais de 50 anos, e nesses mais de 50 anos de ministério, várias vezes, ele teve muitas indagações, que ele apresentou para Deus, e Deus fielmente respondeu a ele, isso é algo muito legal, um obreiro, sexta-feira, semana passada, um pastor, ele está lá em Piracicaba, foi transferido pela empresa, e eu encontrei com ele em Belo Horizonte, falei com ele, ô meu querido, e como que está lá em Piracicaba? Ele falou, olha, é um desafio, a loja tem que bater 500 mil de venda, o mercado está ruim, e o dono, o diretor acima, só liga para saber, como está a venda, e você tem que se virar sozinho, em Piracicaba, aí ele falou, é muito difícil, ore por mim, lembre de mim em vossas orações, como que funciona no mundo empresarial, a empresa te contrata, estabelece uma meta, coloca você lá, e diz assim, se vira, mas no reino de Deus não funciona assim, ele te chama, contrata, coloca você, mas ele diz assim, eu vou estar com você, o tempo todo, você não precisa se virar sozinho, uma das razões que Moisés não quer sair da saça, é que ele vai enfrentar perguntas, que ele não tem resposta, então ele diz assim para Deus na saça, quando eu sair daqui, e encontrar com os anciãos de Israel, lá no Egito, eles vão perguntar para mim, qual o nome do Deus que te apareceu na saça? Moisés fala para Deus, que lhes direi? Ele estava dizendo, eu não posso ir, porque eu vou enfrentar perguntas, que eu não tenho resposta, todo homem e toda mulher que Deus chama, mais cedo ou mais tarde na caminhada, encontra perguntas que não tem resposta, Deus fala para ele assim, vai lá, e quando te perguntarem, você não tiver resposta, diga assim, eu sou o que sou, eu sou o que me enviou a vós, era como se Deus estivesse dizendo, você não precisa de ter resposta para todas as perguntas, você só precisa saber quem está te enviando, aqui na saça, e ele vai, e uma das piores coisas que um líder cristão pode, ter na vida e ficar sem resposta, é rebelião, e daí a pouco, Datã, Coréia e Abirão, faz uma rebelião, colocando a nação contra Moisés, ele não tinha força contra eles, mas ele sabia, quem havia chamado ele, então ele vira e fala assim, Israel, afasta da tenda desses homens, porque se o Senhor, não me enviou, então, não vai acontecer nada, ou eles morrem de morte natural, mas se o Senhor, me enviou, a terra vai abrir a boca, eles irão descer vivos, ele estava dizendo, eu não sei como resolver a rebelião, mas eu sei quem me enviou, esse relacionamento com Deus, esse propósito de caminhar com Deus, vai gerar perguntas, indagações, e nós vamos precisar, de voltar ao nosso Deus, rasgar a nossa alma diante dele, e dizer para ele, me ajuda, me dê uma resposta, me dê uma solução, porque nessa caminhada com o Senhor, eu não estou suportando, as questões, que estão esmagando, a minha alma, eu vivi isso, recentemente, você sabe, eu falei aqui, na última vez que aqui estive, nós, perdemos os nossos bebês, duas crianças, nasceram, o Caleb e o Moisés, um morreu, uma hora e meia depois do parto, o outro, doze horas depois do parto, quando eu estou acordado, olhando para o teto, uns quinze dias depois, sem conseguir dormir, era acordar de madrugada, e lembrar do caixãozinho, com os dois bebês, lá no túmulo, eu fiquei olhando para o teto, pensando em tudo aquilo, a minha esposa acordou, e a primeira fala dela foi, por que Deus tirou nossos bebês? e aí você não tem resposta, mas você vai até Deus, e eu apresentei para Deus, a indagação dela, e pela manhã, o missionário de Portugal, me ligou e falou, não tive coragem de te ligar ainda, porque eu não tinha palavras, para expressar para você, mas eu estava orando aqui em casa, e Deus ministrou algo ao meu coração, e eu quero ministrar o seu, aí eu falei, pode falar Isaías, ele diz assim, Deus estabeleceu, duas maneiras dele ter filhos, a primeira maneira dele ter filhos, é a criação natural, que ele estabeleceu, que tem que nascer de um homem, e uma mulher, e a outra maneira, que ele estabeleceu de ter filhos, é quando nasce de novo, pelo sangue do filho dele, e entra para a família, como salvo, aí ele falou assim para mim, quando Deus quer filhos, para a eternidade, ele tem que escolher uma casa, e ele escolheu a sua, nós vamos ter que ir até Deus, quando na caminhada, e na jornada, levantar indagações, que esmagam a nossa alma, e não adianta tentar, em outros lugares, porque não há resposta, só o Deus que te chamou, pode consolar a tua alma, só o Deus que te escolheu, pode consolar a sua alma, só o Deus que te colocou, pode resolver o problema, ele está chamando Jeremias, para pelo menos, 50 anos de ministério, e ele vai ter, muitas indagações, e Deus vai ir tratando, uma por uma, a primeira indagação, está na hora que Deus chamou, ele virou para Deus, e falou assim, eu sou uma criança, eu não sei falar, portanto, eu não posso ser, o que o Senhor está me chamando para ser, escute bem irmãos, todos nós, vamos nos sentirmos, incapazes, para fazer, o que Deus quer, que nós façamos, essa é a primeira indagação, permita-me querida igreja, se você nunca sentiu isso, tem algo errado, Paulo diz o seguinte, quem é, suficiente, para essas coisas, qual de nós, temos capacidade própria, para fazer, para fazer algo, no reino de Deus, todos sentimos, pequenos, insuficientes, incapazes, meninos, eu gosto da expressão, ao Jeremias para Deus, eu sou um menino, ó Deus para ele, não me diga, mais que você, é um menino, mas se eu, sou um menino, como que o Senhor, não quer que eu te diga, o que eu sou, aí Deus para ele, é que eu, acabei de te chamar, e o que eu, mandar você falar, falarás, e onde eu te enviar, irás, e ninguém, vai poder, ser contra ti, porque eu, estou contigo, para te, livrar, quando você, chegar em casa, ex do 2, de 1 a 10, medite, antes de dormir hoje, ex do 2, de 1 a 10, diz que um homem, da tribo de Levi, casou com uma mulher, e a mulher ficou grávida, e quando ficou grávida, nasceu a criança, e o texto diz, que quando nasceu a criança, era um menino, mas naquela época, aí o texto diz, não podia ter menino, então ela escondeu, o menino, por 3 meses, diz o texto, que ela escondeu, o menino, mas não podendo mais, esconder o menino, o texto diz, que ela fez um cesto, betumou, e colocou no cesto, o menino, e lá vai repetindo, do 1 ao 10, menino, aí a Bíblia diz, que a irmã do menino, ficou de longe, vendo o menino no cesto, preso aos juncos, para ver, o que ia acontecer, com o menino, quando a princesa, vem tomar banho, o menino chorou, diz que ela aproximou, quando ela pegou, ela falou, veja, essa criança, é algum menino, dos hebreus, a Miriam aproximou, e falou assim, minha senhora, quer que busque uma ama, para cuidar do menino, ela, vá, chama, e a Bíblia diz, e chamou, a mãe do menino, quando a mãe chegou, a princesa falou, leve esse menino, crie, quando ele desmamar, traga para mim de novo, e a Bíblia diz, e a mãe do menino, foi criar o menino, quando deu cinco anos, ou sete anos, a Bíblia diz, que ela trouxe o menino, e aí a princesa de faraó, a filha de faraó, pegou o menino, e foi aí, que Moisés recebeu o nome, até então, Moisés não tinha nome, era menino, menino, imagina, cinco anos, ou menino, ou menino, e aí, quem deu, irmãos, quando engravida, a primeira coisa, é pensar no nome, quando nasce, é colocar o, nome, mas não deram o nome, quem deu o nome para Moisés, foi a princesa, ou ele já estava com cinco, ou com sete anos, quando a mãe entregou, para ele ser criado, no templo do sol, e ela pegou e falou, vai chamar Moisés, e não é que ele não gostou, diz Hebreus 11, 24, que pela fé, Moisés rejeitou, ser chamado filho, da filha, de faraó, oh irmão, Deus tem um negócio, em chamar menino, que não tem nome, mas vai escrever a história, aí está lá o Jeremias, eu não posso, é que eu sou menino, aí Deus falou, não quero mais ouvir isso, como não, se eu sou menino, como não, se eu sou insuficiente, como não, se eu não tenho capacidade, aí Deus diz assim, é que eu vou ser contigo, oh aleluia, Deus acabou de quebrar, todas as nossas desculpas, Ele está dizendo, eu serei contigo, significa que nós vamos ter graça, nós vamos ter unção, nós vamos ter autoridade, eu serei contigo, permita abrir um parêntese, está na hora, de nós começarmos, a usar, o que foi nos dado, na palavra, Paulo escreveu, para Timóteo, e falou assim, oh Timóteo, não negligencie, o dom de Deus, que há em ti, foi lhe dado, por profecia, foi lhe dado, por profecia, por exemplo, foi lhe dado, por profecia, Deus falando, na palavra, que a sua oração, tem muito poder, e eficácia, foi nos dado, por profecia, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter, dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei do céu, perdoarei, os vossos pecados, descerei, e sararei, a vossa terra, foi lhe dado, por profecia, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes, foi lhe dado, por profecia, e tudo, que pedir, diz ao meu pai, no meu nome, crendo, recebereis, foi lhe dado, por profecia, aleluia, de forma que eu, eu não quero saber a sua idade, mas eu preciso saber, você está usando o que Deus te deu, não me digas que é um menino, desde que estava no útero, eu te escolhi, e para as nações, eu te dei por profeta, aí Deus fala assim no 17, sinja o teu lombo, e vem, sabe o que Deus está dizendo? Como eu já te escolhi, e eu vou ser contigo, eu não quero mais conversa, sinja o lombo e vem, está na hora de você começar a desfrutar, o que eu já te dei, ou aleluia, permita repetir o texto de Timóteo, desperte, o dom, que há, em ti, Paulo não está dizendo, fique atento, para aquilo que virá, ele está dizendo, desperte o que você já tem, e foi lhe dado, por pró, sabe o que foi nos dado? Um nome, foi nos dado, por profecia, um nome, você tem usado o nome? É interessante essas questões, não é irmãos? Ah, eu já tive, irmãos, pneumonia e trombose, em 2012, e melhorei, e nunca mais piorou, há uns 20 dias para cá, essa perna inchou demais, e começou a ficar vermelha, e eu sei que se eu for no hospital, na hora interna, então, eu fui segurando em casa, e ficando de repouso, esticando a perna, só saía para ir na igreja, voltava para casa, ia dar aula, voltava para casa, escondendo de todo mundo, e a perna inchada, e queimando, e eu falei, meu Deus, não deixe isso voltar, mas eu percebi, que tinha uma opressão espiritual, muito grande, então, num domingo, eu orei pela manhã, e me senti melhor, falei, esse negócio é espiritual, quando foi no domingo à tarde, eu orei de 15 às 16, e eu orava assim, Jesus, Deus, passa do sangue do teu filho, nas minhas veias, passa, e fui orando só assim, eu quero, me cura, tira essa enfermidade, eu orei uma hora, 15 às 16, quando eu levantei, eu estava melhor, aí eu fui para o ensaio, e enquanto o pessoal ensaiava, eu orei mais uma hora, das 17 às 18, quando eu levantei, eu estava melhor, aí eu fui pregar, lá na igreja presbiteriana, renovar de contagem, e acabei de pregar, levantou um pastor, e veio em mim, ele falou assim, assim diz o Senhor, o diabo quis colocar uma enfermidade, na tua perna, para te parar, mas eu estou te dando um livramento hoje, você está usando o que Deus te deu? não digas que é um menino, eu já te dei como profeta, eu já te dei um nome, eu já te dei uma palavra, eu já te dei a arma da oração, já em ti, você está usando o que Deus te deu, oh, aleluia, a resposta dele é a mesma, viu, quando Moisés falou, não posso, ele falou, vou ser contigo, quando Josué pensou, não posso, ele falou, vou ser contigo, quando Jeremias falou, não posso, ele falou, vou ser contigo, quando Gideão falou, não posso, ele falou, vou ser contigo, quando os discípulos queriam começar, ele falou, ainda não, espera o Pentecoste, porque eu vou ser contigo, quando ele enviou a igreja em Mateus 28, ele falou, ide, e fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, ah, oh, aleluia, ele é conosco, aí a perna foi melhorando, foi melhorando, dei aula sábado de manhã, viajei sábado da tarde, Luís Lândia do Oeste, fui lá pregar, e dei lá, 50 quilômetros para frente, Três Maria, e quando eu cheguei no hotel, 17 e 30, que eu subi a escada, aí eu subi marchando, não inchou, e nem está doendo, não inchou, e nem está doendo, oh, aleluia, o maior abaixou, o rei, que nem ele é raiz, usa o que Deus te deu, ele falou para Jeremias, eu já te dei para as nações, eu já te dei para as nações, em segundo lugar, Jeremias apresentou a sua vontade de desistir, mas não conseguiu parar, porque tinha um fogo queimando do lado de dentro, primeiro, ele se sentiu insuficiente, em segundo lugar, ele sentiu vontade de parar, vontade de desistir, já aconteceu contigo? quem nunca planejou parar? esses dias, eu confesso aos irmãos, que eu, uma firmeza, pensei, ah, sabe uma coisa? chega, eu estava nesse processo de luto, e fui atender uma agenda, não, não compraram a passagem aérea, pediu para ir de ônibus, não tem problema, fui de ônibus, foi noite toda, falei, está bom pastor, vou de ônibus, mas eu tinha pregado lá na escola bíblica do pastor Paulo, lá no Jatobá, no domingo, dois horários, encerrei na segunda, só passei em casa, peguei a mala, e o ônibus saindo da rodoviária, meia noite e meia, eu falei, pastor, só reserva um hotel, querido, que aí eu descanso, prego a noite, e quando acabar, eu já volto de ônibus, ele me pegou na rodoviária, nove e meia da manhã, foi rodando comigo, foi num depósito, foi num cabeleireiro, falei, o senhor não vai me levar para um quarto, Jesus, eu estou cansado, aí quando deu, meio dia e meio, me levou para almoçar, pensei, é porque o hotel é depois de meio dia, então vai me levar para almoçar, vai pôr no hotel, vai comigo para a igreja de novo, eu sentei assim, umas treze e quarenta, ô pastor, como o senhor vai embora hoje mesmo, eu não reservei o hotel, aí a gente fica aqui mesmo, falei, já deu Jesus, quando deu umas dezesseis e trinta, eu não aguentava irmãos, eu não sou bom de sono, para dormir noite inteira, eu vim para a frente da igreja assim, e deitei nas cadeiras, perto do altar, falei, vou dormir um pouco, eu preciso, aí alguém falou para ele, o pastor, o que vai pregar, está deitado lá assim, acho que a ficha caiu, ele foi num departamento infantil, que eu já tinha passado por lá, atrás de algum sofá, e tinha um sofá lá empoeirado, ele mandou um diálogo passar um pano, esticou um lençol, e eu deitei lá, quando deu seis e meio, ele falou, pastor, toma banho aqui no meu gabinete, tomei banho no gabinete dele, e depois ele me largou, na rodoviária, depois que eu preguei, eu voltei de novo, eu pensei, eu vou desistir, mas quando deu dezenove horas, que eu desci para o culto, eu comecei a orar, a vontade do Josué, era de desistir, Josué é homem, mas a alma está assim, me usa essa noite Deus, fala com esse povo, essa noite Deus, escuta bem, não tem como desistir, eu vou te provar, que não tem como, quando o povo te irrita, você faz que nem Moisés, eu não gerei esse povo, isso não é filho meu, essa igreja não é minha, então, ó, levanta outro, põe outro, não quero mais, mas um dia Deus fala assim com Moisés, afasta Moisés, aqui que você pediu outro dia, vou te dar agora, afasta, que eu vou matar esse povo, e de você eu levanto outro povo, ele falou, perdoa agora, ou risca o meu nome, aí em cima, decide aí, você quer parar, ou quer continuar, ó pastor, é que meu lado humano, quer parar, mas o lado, que Deus acendeu uma chama, quer continuar, não vai parar, não é reconhecimento que te move, não é tratamento humano que te move, não é justiça que te move, é chama, todo aquele que Deus chama, Deus acende uma chama, e essa chama é maior que tua dor, essa chama é maior que tua decepção, essa chama é maior que tuas lutas, essa chama é maior que a tua batalha, ou congregação, ou congregação, ou congregação difícil, ou lugar difícil, ou congregação que o pastor foi me colocar, no dia que tira a gente, ou pastor, sorou direitinho, permita queridos, Jeremias também quis parar, eu vou te falar porque que, ele quis parar, Deus falou assim com ele, você vai pegar um cântaro, chama os ancião, desce no vale de Inom, vale de Tofete, quando lá chegar, você pega o cântaro, e você quebra assim, assim diz o Senhor, como eu quebro esse cântaro, vou quebrar Jerusalém, vou destruir este lugar, e vou trazer os caldeus, chamou os ancião, desceu no vale de Tofete, profetizou, quando ele está subindo para Jerusalém, estava acontecendo um culto no templo, o templo estava lotado, o Jeremias, entra dentro do templo, e repete a profecia, lá do vale de Tofete, assim diz o Senhor, vou quebrar esta cidade, vou destruir este templo, Pazú, era o presidente do templo, virou para um diácono, chamado de Imé, e falou assim, dá um soco na face dele aí, e na hora o Imé, deu uma bofetada no rosto de Jeremias, o culto acabou, o Pazú, mandou que ele fosse preso, em um tronco, na porta de Benjamim, todos foram para casa, Jeremias passou a noite, com os pés no tronco, na porta de Benjamim, naquela noite, ele planejou parar, ele falou assim, maldito homem, que avisou para o meu pai, que eu tinha nascido, ele falou assim, aquela noite, porquê que o ventre da minha mãe, não se tornou uma sepultura eterna, para que que eu saí de lá, ele falou assim, o senhor me iludiu, eu pensei que ser profeta, era ter prestígio, mas desde que o senhor me chamou, quando eu profetizo, eu sou motivo de zombaria, e escarmo, ele falou para Deus, porquê que os meus olhos, um dia, viam a luz do sol, ele então foi refletindo, foi refletindo, ele falou, sabe uma coisa, não vou profetizar mais, o dia amanheceu, sabe quem veio ver ele, o homem que deixou ele preso, olha Jeremias, vigia aí, Pazur está vindo, cuidado que foi ele que te prendeu, quando o Pazur chega, assim diz o senhor, vou destruir este lugar, vou matar teus amigos, teus olhos vão ver, e depois vou matar você, olha Jeremias, você não ia parar? E ele responde assim, é que estava queimando, quando eu tento parar, a palavra do Senhor, dentro de mim, é como um fogo, cerrado nos ossos, que queima no coração, nós vamos continuar igreja, nós vamos continuar, nós somos pentecostais, tem um fogo, que queima, tem um fogo, que queima, vai preparar a aula de novo, dão até risada, de você como professor de EBD, vou, é que está queimando, vai visitar de novo, já foi dez vezes, nunca colocou o pé na igreja, vou, está queimando, vai preparar, estudo de novo, vou, está queimando, vai orar de novo, vou, está queimando, vai cantar de novo, vou, está queimando, vai lá na segunda de novo, vou, está queimando, quem vai continuar, porque está queimando, quem está aqui nesta noite, porque está queimando, oh, aleluia, com todo o sofrimento, ele profetizou de novo, sabe porquê? estava queimando, oh, aleluia, como parar irmãos, como diz o hino moderno, tem um fogo, que queima, cerrado no peito, como parar? dá para cantar de novo? dá para dirigir a igreja de novo? dá para assumir a juventude de novo? como que você, como que você consegue conviver, sufocando a chama? no meu caso, eu não consigo, lá em São Paulo, eu congreguei com um pastor, e ele me deixou setenta dias, sem pregar, ora, eu era, não estou me engabando, mas eu era o principal pregador, aí a irmã que me falou, tem setenta dias que o senhor não prega, eu falei, tem isso não? ela falou, tem, como é que você sabe? ela falou, porque quando a minha família fica esperando, o dia que o senhor vai pregar, eu tenho que avisar, e o meu sobrinho falou, que a última vez que o senhor pregou, foi tal dia, já deu setenta, falei, obrigado irmã, no outro dia, está eu no gabinete do pastor, pastor, tem setenta dias que eu não prego, o que está acontecendo? eu sou aqui o segundo do senhor, setenta dias é tempo demais, ele falou, é José, confia em mim, eu estou te preservando, falei, eu confio no senhor, mas deixa eu falar para o senhor uma coisa, eu estou com trinta anos, eu quero queimar, eu não quero ser preservado não, ele falou assim, estou te preservando, para você não arrumar, perseguidor, o senhor falou, deixa eu vir, não quero pregar, você quer ser preservado, ou você quer queimar? Oh, aleluia, bendito seja, o Deus de Israel, permita queridos, permita, sempre que eu vou lá pregar, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, irmãos, aí tem que trazer uma lembrancia, a Isabela, minha filha, vai me buscar no aeroporto, já fala assim, oh pai, estou de olho nessa mala, aí eu trago um chocolate, trago um tênis, um negócio assim, que sai muito barato comprar lá, mas na última vez que eu fui, ano passado, na escola bíblica de obreiro lá em Bosta, eu pensei assim, sabe uma coisa, eu vou fazer o que eu não posso fazer, eu vou levar algo para minha esposa, demais mesmo, entrei, querida igreja, em uma loja de perfume, falei com a moça, eu quero um perfume para me levar para minha esposa, aí, era em inglês, o pastor traduziu, ele quer um senhor de um perfume, e ela me trouxe lá um jadore, era um lançamento, pensa no negócio, irmão, eu não sou rico não, viu, eu não tenho condições de dar perfume de dois mil para a esposa não, nunca tinha dado na vida, e não sei se vou dar de novo, foi só aquele dia, foi só aquele dia, peguei a oferta e deixei na loja de perfume, e vim embora com o frascozinho, eu moro no terceiro andar do prédio, no dia que ela passa o jadore, quando eu abro o portão embaixo, eu sei que ela usou lá no terceiro andar, pensa num perfume bom, escuta, e mente de pregador, pega tudo para sermão, sabe, eu vinha só no chocolate, e no tênis, no chocolate, e na sandália, no buquê de flor, e na sandália, aí eu resolvi, quebrar o vaso, de alabastro, Deus está querendo estender seu cristianismo, Jeremias está na vidinha de Anatote, e Deus falou, quero te levar para nações, para de contar a gota, escuta, eu estou falando para líderes, obreiros e vocacionados, tem duas igrejas em cada igreja, a igreja dos bastidores, que sustenta a igreja pública, nós vocacionados, somos a igreja dos bastidores, sustentando a igreja pública, no próximo domingo, chega um monte de gente para adorar, que benção, isso é bom, mas aquele culto de domingo, tem um grupo por trás, cuidando semana toda, é a igreja dos bastidores, que sustenta a igreja pública, para nós, o cristianismo custa um pouco mais caro, você já ouviu isso, eu vou repetir aqui, mas, se nós corrermos, a igreja anda, se nós andarmos, a igreja senta, se nós sentarmos, a igreja deita, se nós deitarmos, a igreja dorme, se nós dormirmos, a igreja morre, se nós morrermos, a igreja acaba, para você, que Deus escolheu, o cristianismo, é acima da média, e tem muitos de nós, querendo fazer média, não faça média, como servo, porque você está cultivando, a própria cultura, de mediocridade, no teu ministério, não dá para fazer média, diz, parece que tem alguns, que não sabem, que diz, diz, é 10%, ganhou 5 mil, diz, diz, é 500, mas deixa eu fazer média, aí dá 200 de diz, 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 você não dizimou, você deu uma oferta, diz, 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 tudo que é, 10% que você ganha, pergunte ao tesoureiro, que vai te informar, mas não faça média, porque você está cultivando, sua própria mediocridade, e quem faz média, não derrama, eu fiquei fazendo média, aí eu, trazia um chocolatezinho, trazia um tênis, quando eu entrei, com Jadora, o que que deu em você hoje? sabe porquê, que nós não somos mais abençoados? ao invés de derramar, estamos fazendo média, você viu o que aconteceu com um casal que fez média? Ananias e Safira, vendeu a casa por 600 mil, trouxe 300, embolsou 300, embolsou 300, queria prestígio na comunidade de fé, e falou para Pedro, olha aqui, é a nossa oferta, nós também somos generosos, é o valor todo da casa, aqui permita uma dica, cuidado com quem você mente, porque se estiver cheio, eu estou dando aula de arte dos apóstolos, e um aluno, tem uns alunos que é bonitinho demais, não é irmãos? E ele está assim, uai pastor, mas igreja não é lugar de restauração, não é lugar de perdão, não é lugar de cura, só porque mentiu na oferta, Deus matou? Não, 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 escuta, faz média não, aí quando chegou perto do Pedro, sabe para quem que eles falaram o valor? Para Pedro, mas sabe para quem que eles mentiram? Para o Espírito Santo, aí eu falei para o aluno, e não foi Deus que matou? Foi, não, não foi quem? Falei, foi Pedro, não, não foi Pedro, foi Pedro, sabe porquê? A moral de Pedro, moralizou a membresia, foi mentir para o líder, e o líder estava muito cheio, e se eu estiver vazio, está mentindo só para mim, mas se eu estiver cheio, aí está mentindo para a terceira pessoa, e ele é onisciente, faz média não, faz média não, já que queima, deixa queimar de verdade, já que Deus colocou amor, ame de verdade, já que Deus te chamou para servir, sirva de verdade, já que vem adorar, adore de verdade, já que parou para orar, ore de verdade, já que foi cantar, já que foi cantar, cante de verdade, já que vim pregar, deixe eu pregar de verdade, não vamos fazer média, não vamos usar a oportunidade, para promover a nós mesmos, não vamos usar de subterfúgios humanos, para manipular as massas, faz média não, sofra, como um bom soldado de Cristo, as aflições do Evangelho, adore, derrame tudo, continue, vou fazer uma ilustração aqui, permita-me, eu quero perguntar aqui no altar, quantos aqui foram músicos? Olha a quantidade, músico, eu amo isso, sabe o que é? É igual Maria, começou aos pés de Jesus, só ouvindo, acabou, quebrando, o vaso de alabastro, eu amo obreiro músico, que isso começou lá na bateria, ou na guitarra, aí alguém falava assim, oh, você tem um chamado, não, não, meu negócio é só tocar, só que estava aos pés de Jesus, ouvindo, e quem fica aos pés de Jesus, ouvindo, esse negócio vai crescendo, um dia pega tudo que tem, e derrama, queria ser só guitarrista, dirigindo igreja, oh, aleluia, você nasceu para isso, quanto mais você atrasa, mais você impede Deus de cumprir a promessa, escuta bem, deixa seu chamado te pregar na cruz, anabai, achou, e quem ele erra se, arruma acabar, igual Jesus, seja feita a tua vontade, me emprega na cruz, que eu tenho que carregar, porque eu nasci, foi para isso, e eu não vou fugir dela, para a glória de Deus Pai, terceira indagação de Jeremias, ele vira para Deus, essa indagação é o que nós estamos fazendo nesses dias, olha como que ele fala para Deus, Jeremias 12 e 1, eu sei que o Senhor é justo, mas, eu preciso falar com o Senhor sobre justiça, porquê Jeremias? que o Senhor precisa falar, que você precisa falar com Deus sobre justiça, e ele diz assim, é que eu estou sendo reto, e acabo no calabouço, o ímpio, é desonesto, e está prosperando, ele vai para a oração, e ele diz para Deus, eu sei que o Senhor é justo, mas eu preciso conversar sobre justiça, as coisas pioram para mim, e as coisas melhoram para o ímpio, todo vocacionado, mais cedo ou mais tarde, vai conversar com Deus sobre justiça, o irmão, deixa eu falar para vocês, e eu não estou aqui, se o Senhor não me engano não, eu vivo tudo em tranquilidade, mas aqui, eu já dividi um congresso com Gilmar Santos, pastor, eu e Gilmar irmão, e aí, Deus abençoe pastor Gilmar, me inspirou demais quando criança, ouvia ele chorando, mas escuta irmão, pensa numa noite que eu fui conversar com Deus sobre justiça, eu preguei sexta e domingo de manhã, ganhei duzentos reais da sexta, duzentos reais domingo de manhã, Gilmarzão ganhou oito mil, quatro mil do salvo, não estou falando mal não irmão, estou te falando que mais cedo ou mais tarde, você vai ir conversar com Deus sobre justiça, tem um monte de crente revoltado, porque permita, nesse Brasil tem justiça para a esquerda, e para o resto não tem muito não, permita o peso da palavra, isso vai te revoltar, aí, ó Jeremias com Deus, eu sei que o senhor é justo, mas eu preciso conversar contigo sobre justiça, aí Deus respondeu, sabe o quê? ó Jeremias, eu não estou entendendo, permita o mineirês, uai Jeremias, não estou entendendo, homem que eu chamei, corre com os cavalos, você está medindo sua vida com o ímpio? Então quer dizer que você está se sentindo injustiçado, estou, porque, olha lá, o PT tem tudo, está medindo sua vida com o PT? Quem diz que o seu padrão de justiça, é o que acontece com o ímpio? Olha o seu padrão de justiça aqui, está revoltado, porque está usando a régua errada, olha o Jeremias, eu estou vendo, eu estou vendo o ímpio prosperar, e o justo tropeçar, eu estou vendo o ímpio ficar rico, e o justo ficar pobre, eu estou vendo que o ímpio tem o favor da justiça, e o justo é oprimido, eu preciso de falar com o Senhor sobre justiça, aí Deus para ele, mas eu te chamei para competir com quem? Foi com o homem comum? Se eu te chamei para competir com o homem comum, vai competir com eles, mas se você quer viver o propósito que eu tenho, vem correr com os cavalos, gente comum, compete com gente comum, gente que Deus chama, corre com os cavalos, aí Deus fala assim para Jeremias, você está reclamando rapaz, você está em terra firme, eu vou colocar você para correr na ribanceira do Jordão? Permita-me, sabe o que eu estou ensinando para ele? Não venha medir sua vida com a do ímpio, eu te chamei para viver acima dessa geração, Oh, aleluia! Talvez você está revoltado, porque ao invés de ler sua vida pela palavra, você está lendo pelo noticiário, e o noticiário no Brasil trabalha a favor da corrupção, mas o Deus da palavra trabalha para os justos, se você alimentar de noticiário, você vai ficar revoltado, mas se você alimentar da palavra, o Davi falou, fui moço, e hoje sou velho, e nunca vi um justo, nem digar o pão, e nem a sua descendência, Oh, aleluia! Corra com os cavalos, sabe o que é isso? Aprendi com um pastor meu lá em São José dos Campos, pensando em um homem bruto, primeira reunião para trabalhar com ele, marcou 14 horas, não cheguei 14 e 1, irmãos, um minuto, aí eu cheguei, o relógio assim na parede do gabinete, ele falou, Oh, pastor, chegamos juntos? Ele falou, Não, Josué, você está atrasado, eu já estou aqui, pastor, são 14 horas? Não, é 14 e 1, eu falei, tá bom, pastor, me perdoa, ele falou, Josué, eu moro no Brasil, mas não sou brasileiro, se você for brasileiro, não vai dar certo você trabalhar comigo, eu falei, por que não? Ele falou, porque eu não sou brasileiro, eu falei, pastor, melhor aí, ele falou, nós que temos um chamado, temos que viver acima da geração, por causa do teu chamado, você não pode ser brasileiro, eu falei, tá bom, pastor, aprendi mais essa, Oh, querido, gente comum, compete com gente comum, homem que Deus chama, corre com os cavalos, nós aqui, permita-me, vocacionado, líder de departamento, escuta, na igreja tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, corra com os cavalos, nós temos que ser os mais generosos, corra com os cavalos, alguém tem que olhar e falar, senhor, você é assim, mané, isso mesmo, corra com os cavalos, e dá para vencer, se correr com o cavalo, literalmente, oh, se dá, lembra de Elias? Como eu amo essa passagem, acabou de cair fogo no Sinai, no Monte Carmelo, aí o Jeremias vira, e fala assim para o Acabe, olha rei, melhor ir para casa, porque vai chover, ele vai, desce um pouco ali no Carmelo, diz a Bíblia que ele coloca, o rosto entre as pernas, e começa a orar, aí ele fala com o servo assim, dá uma olhada lá, se está vindo chuva, aí o servo, não, vai chover não, vou ficar aqui orando, faz essa viagem sete vezes, o servo vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele orando, quando ele volta pela sétima vez, oh, tem uma pequena nuvem, do tamanho, da mão de um homem, nunca peça, para aquele que não ouviu de Deus, ler os sinais, porque o que você ouviu, é sinal de chuva, mas para quem não ouviu, não vai chover, oh, como que ele vem, oh, não precisa ter esperança não, é do tamanho da mão de um homem, ou seja, não vai chover, mas é que o servo não ouviu, o que Elias ouviu, Elias ouviu, apresenta que eu vou dar chuva, para quem ouviu irmão, uma pequena nuvem, é sinal de avivamento, ele falou assim, vamos lá avisar para Acabe, Acabe, corra, irmãos, dá oito quilômetros, do Carmelo, a casa de Acabe, é em Gisrael, oito quilômetros, o Elias avisou assim, se o senhor não correr com os cavalos, só vai tomar chuva hoje, aí diz a Bíblia, que o céu escureceu, Acabe subiu nos cavalos, começou a correr, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, revestiu Elias, Acabe a cavalo e ele na frente, Acabe a cavalo e ele na frente, e correram do Carmelo a Gisrael, e sabe quem chegou primeiro? Elias, o rei a cavalo, o profeta a pé, só que o profeta estava revestido, e o texto no hebraico, correu perante, é tipo assim, pegou a dianteira e ficava, vão rei, vão rei, vão rei, e o rei dava uma chicotada no cavalo, e o cavalo galopava, o Elias corria, mas vão rei, vão rei, só vai molhar, só vai molhar, só vai molhar, e molhou, e Elias chegou primeiro, corra com os cavalos, Romano, você tem revestimento aí, para ir além da sua geração, você tem revestimento aí dentro, para ir além, dá para orar mais, dá para jejuar mais, dá para competir com os cavalos, dá para ler mais, tem um fogo insaciável aí, que nada te para, corra com os cavalos, viva acima, da mediocridade humana, vá além da sua geração, vá além da mediocridade, vá no nível acima, quando ninguém acreditar, acredite sozinho, quando não quiserem, queira sozinho, oh, a inicrafia, sempre negliaste, vá sozinho, Deus é capaz, de mudar, de mudar a história de Israel, porque tem um homem, que corre com os cavalos, revestidos, do Espírito Santo, e ele vence, ele chega primeiro, ele profetiza, ele tem de Deus, para entregar, e vamos caminhar, e nós temos que encerrar, em quarto, sabe quando é que a alma de Jeremias, teve que indagar de novo? quando Deus mandou ele, comprar um terreno, em Anatote, deixa eu te explicar, eu estou visitando uma moça, tem seis meses, seis meses, ela nunca pôs o pé na igreja, ela namorava um bandido, ele deu uma surra nela, e largou ela desmaiada na casa, o pai achou, ele foi preso, ela começou a namorar, o irmão dele está na cadeia, aí ela me mandou uma mensagem, um dia desse, pastor, não vem essa semana não, falei, por que não querida, é que o meu namorado, ganhou uma semana, essa semana, eu estou curtindo ele, aí ele volta, segunda-feira para a prisão, aí só vem, mas não dá vontade de, e eu falei com a minha esposa, ah, vou mais não, deitar pérolas aos porcos, aí foi o Lincoln Gabriel, pregou lá na igreja, e na mensagem ele enfatizou, vai atrás, vai atrás daquê que você está visitando, seis meses e não vem, vai atrás, a minha esposa falou, ah, Deus falou com você hoje, sabe por que você vai indagar Deus? Porque Deus vai mandar você insistir, com aquilo que aos seus olhos não tem futuro, Deus falou assim com Jeremias, amanhã seu primo, Anemiel, filho do seu tio Salum, vai vim ter contigo, ele está vendendo um terreno em Anatote, você compra, no outro dia chega o primo, ô Jeremias, tudo bem? Estou vendendo um terreno aqui em Anatote, você podia comprar, ó Jeremias, e entendi por Deus, que eu devia comprar, pegou as economias, duzentos ciclos de prata, comprou o terreno, chamou o barulho, que passou a escritura, selou, guardou dentro de um cântaro de barro, e aí, ele foi orar, ele começa pelas beiradas, ó Deus, o Senhor é tão bom, tirou nós do Egito, abriu o mar vermelho, colocou nós nessa terra, e ele vai, ele vai orando, ah, mas aí nós pecamos, e o Senhor trouxe os caldeus, me usou para falar que Nabucodonosor ia cercar, e ele cercou, sitiou, já está entrando, não vai ter mais culto, as famílias vão ser destruídas, as mulheres vão ser estupradas, no final da oração ele rasga, com tudo, só mandou comprar um terreno aqui, é como se Deus falasse para você, pega tudo que você tem no Brasil, vende, e compra um terreno na faixa de Gaza, sabe o que tem na faixa de Gaza irmão? só foguete, hora de Israel, hora dos árabes, Nabucodonosor já tinha cercado Jerusalém, ia ficar só em Túlio, Jeremias profetizou que ia durar 70 anos, e sabe o que Deus falou para ele? Compra um terreno aqui, quando Deus mandar você investir, naquilo que você não acredita mais, sua alma vai indagar, aí Deus começou a responder a ele, clama a mim, foi aí que veio Jeremias 33,3, e responder-te aí, coisas firmes, e grandes, que tu ainda não? Sabe o que eu estou dizendo? O lugar não é ruim não Jeremias, é que você não descobriu ainda na oração, o que eu tenho aí, oh aleluia, não tem gente ruim, tem gente que ainda nós não descobrimos, o que Deus tem com ela, não tem igreja ruim, tem a igreja que você não descobriu ainda na oração, o que é que Deus tem com ela, aí Deus fala assim, neste lugar que estão dizendo que está deserto, neste lugar que estão dizendo que não vale mais nada, neste lugar que estão dizendo que acabou a glória, neste lugar que meu nome não é honrado, assim diz o Senhor, neste lugar, ainda as crianças vão correr nas praças, o marido vai pegar na mão da esposa, e subir para o templo me adorando, neste lugar, ainda haverá cântico, no templo, para o meu nome, compra o terreno aí Jeremias, sabe o que ele está dizendo? quem profetiza, tem que ser o primeiro a acreditar, compra o terreno, aí Jeremias, alabaia show, permita irmão, eu vou aplicar, você vem profetizando o que Deus faz, então acredite na igreja, você vem profetizando o que Deus resolve, então acredita na igreja, você tem, você vem profetizando, que Deus responde, então acredite na igreja, quem profetiza, é o primeiro a comprar o terreno, a dizer, Deus tem um negócio aqui, Deus tem um negócio aqui, Deus tem um negócio, vai ter avivamento neste lugar, vai ter avivamento neste lugar, qual é a sua anatote? Onde foi que Deus mandou você investir? Qual é o entulho que Deus está mandando você visitar? Compra o terreno lá, e quando você pensar, estou perdendo tempo, vai para a oração, e vai começar a te mostrar coisas grandes, e firmes, que tu ainda não sabes, sabe onde ele guardou a escritura? Num cântaro de barro, e o barulho que selou, sabe como que selava? pegava uma tampa, depois de selar a escritura, pegava uma tampa, colocava ali, passava barro, lacrava, para não estragar, com a temperatura lá de fora, você sabe que foi isso que Paulo falou? Temos esse tesouro, em vaso de barro, quando havia uma invasão, então o que o pai de família pegava? Primeira coisa, um cântaro, jogava ali ouro, prata, documento, lacrava, e pegava o cântaro, ou enterrava, ou colocava em uma caverna, foi por isso que em 1947, achamos, teve o maior achado da arqueologia, os achados de Curã, ô irmãos, deixa eu te contar um segredo, sabe qual era a cópia do livro de Isaías, que o cristianismo usava? Do ano 900, 900 depois de Cristo, essa era a nossa cópia, nos achados de Curã, pastores biduínos lá no Egito, em 1947, achou uma cópia de Isaías, 100 antes de Cristo, mil anos de diferença de uma cópia para outra, e quando foi conferir o texto, só tinha diferença em Isaías 53, 5% de diferença, e não alterava em nada, o sentido do texto, temos esse tesouro, em vaso de barro, quando passava a guerra, quando voltava a paz, o pai de família ia lá, pegar de novo o tesouro, a única maneira dele resgatar, era quebrando o vaso, Deus falou para Jeremias, guarda a escritura aí no cântaro, um dia vai ser quebrado esse cântaro, e eu vou trazer o ouro que eu tenho neste lugar, aí o Paulo pegou essa figura de linguagem, e falou assim, nós temos um tesouro, em vaso de, a única maneira de Deus tirar o tesouro, é quebrando o vaso, permita-me, escute isso, ou aleluia, para os que julgam, que não tem condições de viver, escute isso, parar não posso, o fogo queima, sou limitado, mas Deus é comigo, não posso comparar a minha vida, com a prosperidade dos ímpios, porque fui chamado, para correr com os cavalos, não existe pessoa ruim, nem lugar que não presta, é eu que não descobri ainda, o que Deus tem naquele lugar, e com aquela pessoa, vamos continuar, ou fica de pé comigo, vamos orar, parar não posso, o fogo queima, sou limitado, mas Deus é comigo, não posso comparar com os ímpios, porque fui chamado, para correr com os cavalos, não existe pessoa ruim, nem lugar difícil, é eu que não descobri ainda, o que Deus tem com ela, ou com o lugar, levante a sua mão para o céu pai, eu te agradeço por esta noite, abençoe esta igreja, abençoe este ministério, renova as forças, e a fé de cada vocacionado, que aqui está, oh Deus, continue enchendo do Espírito Santo, e jorrando a tua palavra, neste altar, eu peço ao Senhor pai, reacenda o fogo, do teu Espírito, no coração dos vocacionados, que eles saiam daqui, cheio de vida, cheio de graça, cheio de ânimo, para continuar te adorando, e fazendo a tua obra, abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, 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 Legenda por Sônia Ruberti